A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, realizou a lotação de concursados aprovados no concurso público de 2018. A cerimônia ocorreu no auditório da Escola Antônio Rodrigues Baima, nesta terça-feira. Ao todo, 61 profissionais foram convocados para serem lotados em suas devidas funções em diferentes áreas, professores e administrativo. Esse momento é a concretização do sonho, desde 2018 que eu espero chegar a esse dia e assumir o tão esperado emprego público como professor. Se resume em gratidão a Deus por conseguir passar em um concurso muito concorrido em uma única vaga para a área enfermeira da Secretaria de Educação. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Anancélia Damasceno, lembrou que o município, com a convocação e lotação, cumpre mais um compromisso firmado junto à população. Nós estamos, mais uma vez, encaminhando todos os concursados de 2018 para assumirem as salas de aula, assumirem as suas funções, porque não só professores hoje estão sendo lotados, mas também outros cargos. O prefeito Fábio Gentil está chamando todos os que foram chamados em 2020 e agora chamará também mais pessoas do concurso. O prefeito Fábio Gentil fez esse acordo com todos nós e vai fazer com que todas as pessoas sejam chamadas do concurso público. Nesse momento, são quase 71 pessoas que estão assumindo os cargos no município.